Como sempre, me encantou ouvi-lo falar, João Paulo II e agora São João Paulo II, tudo que ele trazia no seu coração, cada palavra que ele dizia era mais que teologia, mexia com o corpo e a alma, as suas falas não chegavam ao meu coração sem que produzissem frutos, porque era tudo verdade, era tudo regado com verdade, era como quando ele vinha, beijava o solo e estivesse beijando a cada um de nós, ou quando ele foi ao México no meio daquela multidão e sabia exatamente a quem abraçar, a quem rezar, ou por exemplo no Brasil, aquele povo todo, tanta bênção para um lado, tanta bênção para o outro e ele abraçava a cada um de nós, como se fosse um santo, tipo Madre Teresa, Padre Pio, e que surpresa minha, quando eu fui convidado a levar para ele um pouquinho mais de alegria com a minha arte, segura para mim? Obrigado. No começo eu achei que ele ia rir só por educação, porque assim né, eu sou um simples homem vestido de palhaço, mas a cada apresentação que a gente fazia, ele ria e na última ele caiu na gargalhada, ainda bem. Eu sabia que lá atrás, em 1990, quando a gente começou a fazer e ficar, a fazer as nossas peças inspirado, porque São João Paulo II sempre amava artes e a arte revela o artista, a gente sabia que tínhamos que fazer alguma coisa, e essa alegria ainda contagia o meu coração. Mal sabia eu, que a alegria daquele homem contagiaria o mundo, gente e agora? O mundo, foi todo mundo bonito, sorrindo de novo? O mundo! E mudaria a minha vida para sempre, eu, um simples palhaço. Mas e agora que ele se foi? Quem nos guiaria entre as guerras? Quem nos ensinaria a perdoar até o homem que atirou nele? A sua mensagem de esperança não poderia ser esquecida. No meio, há tanta revolta do mundo, há tanto esquecimento da igreja, e a desfiguração do jovem, que se soubesse, colocaria fogo no mundo. Mas é como ele dizia, não tenhas medo, nós precisamos escancarar, abrir as portas do nosso coração. Não, porque assim, Cristo vai dar um jeito na gente. Mal eu sabia, que, depois da morte dele, não se acabaria. O seu legado, não acabaria na sua morte. Porque a alegria daquele santo homem, ainda ecoava no meu coração. E pelo visto, não só no meu coração. É difícil, é árduo, é carregar a nossa cruz todos os dias, e por isso, nós estamos aqui. Porque nós, temos ainda, uma grande, vamos comigo? Uma grande, agora vocês, uma grande, dá para ser mais alto, uma grande, civilização do amor, para ser construída. Espera aí, que eu não posso esquecer minha uva, que é de mentira. Vou começar a cantar. E aí, Música Música Hoje cantamos um cântico novo De gratidão Pois o teu testemunho nos faz entoar Uma nova canção Se antes eras incansável peregrino Diante das nações Hoje ainda caminha conosco Nos corações Onde temos teu exemplo Queremos seguir Para então um mundo novo Poder construir Eu faço parte Da civilização Do amor Hoje o canto É minha vida Entregue ao Senhor Geração Vou amparando o segundo Eu sou Minha missão Nesse mundo é levar O ano Se o teu O ano O ano Cante com um amor de gratidão Pois o teu testemunho nos faz entoar Uma nova canção Santes eras, impensável peregrino Diante das nações Hoje ainda caminha conosco nos corações Nós temos o teu exemplo querendo o Senhor Para então um novo poder construir Eu faço parte da civilização do amor Hoje o tempo que a vida entrega é o Senhor Geração de um bom bom do Senhor Tudo eu sou Minha missão Desse mundo pra levar o amor Eu faço parte da civilização do amor Hoje o tempo é minha vida entregue ao Senhor Geração Geração Junto ao palácio Todo eu sou Minha missão 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 Amém. Geração, Geração João Paulo II, nós somos, Geração João Paulo II, nós somos, e a nossa missão, nesse mundo, é levar o amor. Glória a Deus, dá uma salva de palmas pra Jesus, vai ficando de pé, vai ficando de pé, ergue os seus braços o mais alto que você puder e diga assim, Deus, pode ser mais forte, Deus, nessa noite, nesse final de semana, eu quero te louvar, de todo meu coração, de toda minha alma, diga assim, Mãe, Maria Santíssima, Virgem Gloriosa, interceda por nós, pra que possamos construir uma civilização do amor, segura nas palmas, tchau, 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 você vai tirar os teus pés do solo e cantar com bastante alegria, de todo teu coração, A vossa proteção, recorrendo, solta com a voz, vai! A vossa proteção, recorrendo Santa Mãe de Deus! Santa Mãe de Deus! A luz presente As nossas súplicas e nossas necessidades Mais uma vez o começo, a vossa proteção! Santa Mãe de Deus, vai! Santa Mãe de Deus! Não desprezei! Não desprezei! As nossas súplicas! As nossas súplicas e nossas necessidades Bem bonito com o nosso ministério de Aex, sua Virgem Gloriosa! A Virgem Gloriosa! E bendita! Mãe do meu Senhor! Mãe do meu Senhor! Meu Salvador! Bem bonito, ó Virgem Gloriosa! Virgem Gloriosa! E bendita! Mãe do meu Senhor! Mãe do meu Senhor! Ebre os seus braços, sou mais alto que você puder e segura nas palmas! Tchau, 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 tchau! A maior festa que esse mundo já viu, segura nas palmas! Você vai declarar de todo teu coração, sou todo teu! Ó Maria, nas palmas, vai! Senhor, todo teu, ó Maria! Tu és a minha mãe! Tu és a minha mãe! Tu és minha mãe! E tudo o que tem é teu, vai! E tudo o que eu tenho é teu! Agora com os braços ao alto! Ó Virgem Gloriosa! Tira o pé do chão! A Virgem Gloriosa! E bendita! Mãe do meu Senhor! Mãe do meu Senhor! O meu Salvador! Mais uma vez! Ó Virgem Gloriosa! Ó Virgem Gloriosa! E bendita! E bendita! Mãe do meu Senhor e meu Salvador! Mãe do meu Senhor! Mais uma vez! Sua voz e a bateria! Ó Virgem Gloriosa! Quero ouvir vocês! E bendita! Mãe do meu Senhor e meu Salvador! Com os braços ao alto! E tira o teu pé do chão! Ó Virgem Gloriosa! Mãe do meu Senhor e meu Salvador! Na final! Ó Virgem Gloriosa! Ó Virgem Gloriosa! E bendita! Mãe do meu Senhor e meu Salvador! Uma salva de palmas para o nosso Deus! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Rainha! Viva! Viva Nossa Mãe Santíssima! Viva! Boa noite! Boa noite! Diga para quem está do teu lado aí, boa noite meu irmão, boa noite meu irmão! Olha só, vamos virar para a câmera aqui e vamos falar para quem está em casa, vamos falar um boa noite para quem está nos acompanhando que não pôde vir, diga boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Diga seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Acampamento Fraternidade São João Paulo II! Eu quero ouvir vocês assim ó, o Fraternidade! O Fraternidade! O Fraternidade! O Fraternidade! Ué Canção Nova! Ué Canção Nova! Ué Canção Nova! Ué Canção Nova! Uma salva de palmas para o nosso Deus! Aleluia! Até o cãozinho veio louvar o senhor, até ele! Certamente o Monsenhor Jonas está muito feliz com a gente, vamos dar uma salva de palmas para o Monsenhor Jonas! Irmãos, o carisma da fraternidade é ser todo de Jesus por Maria, totus tus e exum por Maria, nós começamos tudo com a Virgem Maria, ela vai a nossa frente, ela pisa na cabeça da serpente, Ela vem a nossa frente para cuidar de nós, ela vem a nossa frente, para nos levar a Jesus, ela vem a nossa frente, para nos colocar nas mãos do Senhor, para que Ele realize o milagre em nossa vida, como Ele realizou o milagre nas bodas de Caná. Ela vem para te colocar nas mãos do Senhor, para que o milagre aconteça nessa noite na Tua vida, amém? Quem crê nisso, diga um amém bem forte ao nosso Senhor! O milagre vai acontecer, diga eu creio, o milagre vai acontecer na minha vida! O milagre vai acontecer na minha vida! Sim, Jesus, nós queremos a Tua mãe, Senhor! Mãe, vem ficar perto de nós! Nós queremos, mãe! Nós queremos ser todo de Jesus por meio de Ti! Eu quero que você vá acendendo agora a Tua velhinha! Porque nós queremos receber aquela que é a mãe de nosso Senhor! Isso os irmãos vão ajudando, lógico, você vai tomar cuidado, mas nós vamos fazer uma linda festa para Nossa Senhora! E vamos cantar de todo o coração, você que está em casa, vai nos acompanhando, e nós vamos cantar para Nossa Senhora! Estás aqui! Estás aqui, agraciada Posso sentir Teu perfume? Posso sentir Teu perfume? Você pode cantar com todo o teu coração Estás aqui, Mãe do meu Senhor Estás aqui, Mãe do meu Senhor Diga pra ela, vem ficar perto de mim, cante Vem ficar perto de mim É que as suas mães, vem nos seus braços e cante Cheiro de rosas Cheiro de rosas nesse lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus descerá Cheiro de rosas Cheiro de rosas nesse lugar A rainha presente está Vem ter coços Vem ter coços Acontecerá Acontecerá Olha lá pra trás A rainha está entrando aqui Ela está chegando aqui Oh! Entra aqui, Mãe! Entra aqui, Maria! Vem pra cá, Mãe! Oh! Levante a tua mão Cheiro de rosas Cheiro de rosas Neste lugar Vem ter coços Maria aqui está Que o Espírito de Deus descerá Vem ter coços Que o Espírito de Deus descerá Vem ter coços Acontecerá 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 Vai soltando a tua voz, meu Espírito Que o Espírito de Deus descerá Que o Espírito de Deus descerá Vai soltando a tua voz, meu Espírito de Deus descerá Que o Espírito de Deus descerá Seja como a chama Seja como a chama do Espírito Santo As línguas de fogo Que foram derramadas sobre os apóstolos Mãe, nós estamos aqui na sala do cenáculo Nesta noite Você que está em casa também pode pedir Oh, Mãezinha Nós colocamos aqui O nosso coração Nossas intenções Pela poderosa intercessão da Virgem Maria Derrama o Espírito Santo aqui Levanta a tua vela Tua mão E pede Mãe, intercede Para que o Espírito Santo venha neste lugar Para que nesta noite Nós sejamos completamente tocados Pela força Pela graça do Espírito Santo Vem derramando sobre o meu coração, Mãe Aquece meu coração Muda meu coração, Mãezinha Vem, Virgem Maria Virgem poderosa A tua poderosa intercessão Mudou o mundo O teu sim mudou o mundo, Mãe Vai orando em línguas Eu quero ouvir você Vai soltando a tua oração Deixa a oração Deixa a oração do povo Ora forte Mais forte Mais forte O Senhor me mostra que há muitos corações que estão aqui nesta noite Que o que a Virgem Maria está fazendo com o teu coração independente de vocês Se você está aqui No rincão Presente em Cachoeira Paulista Ou você acompanha da tua casa Onde quer que você esteja O Senhor me dá a imagem De como se as mãos da Virgem de Fátima unidas Simbolizasse Como se Nossa Senhora estivesse acolhendo cada coração E juntando o coração em sua mão E juntando ao seu peito Como se o teu coração nesta noite estivesse sendo colocado junto ao coração de Maria Você que estava aflito Você que estava pedindo para a Virgem Para que ela te concedesse a graça De que o teu coração Pudesse descansar em um coração de mãe A Virgem está te concedendo essa graça A Virgem acolhe o teu coração E junto no coração dela Ela faz com que o teu coração descanse Obrigado Mãe Obrigado Mãe Apaga a tua velhinha agora Isso Isso Ela vai virar agora E você vai aplaudir ela bem forte agora Isso, aplaude ela Aplaude mais forte A Mãe A Mãe A Mãe está aqui A Virgem Branca A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Oh Levanta as tuas mãos Cheiro de rosas deste lugar Maria E o Espírito de Deus E o Espírito de Deus Descerá A Mãe A Mãe A Mãe Cheiro de rosas Cheiro de rosas deste lugar A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe E o Espírito de Deus Acontecerá Acontecerá Eu quero ouvir você, bem forte Cheiro de rosas Cheiro de rosas Cante mais uma vez, cheiro de rosas Olha pra virgem de fato Cheiro de rosas neste lugar A rainha presente está Cante mais uma vez com teu coração Cheiro de rosas neste lugar Cante mais uma vez com teu coração Cheiro de rosas neste lugar Maria, aqui está E o Espírito de Deus Descerá Mais uma vez, cheiro de rosas Cheiro de rosas neste lugar A rainha presente está Pentecostes Acontecerá Estenda tua mão pra ela E nesse momento vai colocando a tua vida Apresente pra ela a tua intenção Coloca pra ela a tua vida Coloca pra ela a tua família Coloca pra ela a tua viagem Coloca pra ela o acampamento Mãe, nós colocamos o acampamento de oração da fraternidade Nós colocamos Mãe, a nossa família que ficou em casa Mãe, enquanto nós estamos aqui Mãe, nós pedimos a tua intercessão Mãe, cuida dos nossos que ficaram em casa Mãe, cuida Mãezinha daqueles que ficaram Enfermos Mãezinha Tua mãe Tua mãe, podes tudo Tua mãe, podes colocar Aos pés de Jesus Assim como a senhora colocou Aquele casal Nas bodas de Caná Nas mãos de Jesus E ele realizou o milagre Sim, a mãe Nós te pedimos nesta hora Filho, estende tua mão E pede pra ela agora Com a confiança que o filho tem da mãe Pede agora Quando o filho está doente A mãe sai correndo E vai socorrer o seu filho Vem neste momento Até a tua mãe E chama por ela Diga mãe, vem até mim Eu preciso de ti, mãezinha Vem cuidar de mim, mãezinha Vem cuidar da minha vida Vem cuidar da minha causa Socorre-me, mãe Coloca-me, mãe, no teu colo E leva-me até Jesus Leva-me até Jesus, mãe Eu preciso dele Eu preciso da tua graça Eu preciso Eu preciso, mãe Que a senhora olhe para mim Que a senhora cuide de mim Vai colocando A tua situação Vai colocando o teu sonho Vai colocando aquilo que você almeja Neste ano que está se iniciando Vai colocando os teus planos A tua família que você iniciou Vai colocando o teu matrimônio Me vem muito forte Para rezar pelos matrimônios Aqueles que iniciaram Está sendo confirmado agora Clamemos, irmãos Pelas nossas famílias Pelos matrimônios Você que está em casa Você que está em casa Pode se colocar de joelhos até Diante da TV Do celular Aquele casal Pedia para Jesus Pedia para Maria Para que o seu filho Fizesse algo E aqui nós estamos Diante da imagem De Nossa Senhora E nós pedimos, mãe Que a senhora leve Esses matrimônios Até Jesus O teu filho pode Transformar tudo, mãe Transforma Esse matrimônio Que está desgastado Pela confusão Pela ira Mãe Vem transformando Aonde houve traição E onde não pode Onde não está acontecendo O perdão Eu te peço agora, mãe Coloca nas mãos de Jesus, mãe Para que o espírito De perdão Possa acontecer Neste tempo de quaresma, mãezinha Faz acontecer o perdão Intercede, mãe O Senhor me revela Neste momento O Espírito Santo Vai revelando Corações Feridos E são Feridas Profundas Mãe Pede a Jesus Agora Que venha com o bálsamo Do amor Curando Esses corações Agora Que o amor De nosso Senhor Que o sangue Dele, mãe Venha curando Os corações O Espírito Santo Me revela Que há filhos Que estão aqui No nosso meio Chorando agora Estão sendo curados Pelo bálsamo Do amor De nosso Senhor Feridos Pela separação De pais Você estava Você estava se sentindo Sozinho E o Senhor Está te curando Agora Você está pensando Se é com você E para que você saiba O Senhor está permitindo Que você sinta um arrepio Muito forte Outros Outros estão sentindo Palpitações Mas o Senhor Também está dando A graça Do amor E você falava Onde Onde Deus estava Onde a Virgem Maria Estava E naquele momento O Senhor estava Para te acolher O Senhor estava Para te amar O Senhor está te amando Neste momento Eu queria pedir Para você Neste momento Diante da imagem Da Virgem Maria Dar um abraço Para quem Está do teu lado Porque o Senhor Vai manifestar O amor Dele aqui O amor Da Virgem Maria Também Abrace forte Há cura Neste lugar O amor De Deus Está sendo manifestado Aqui Pessoas Que são feridas Com o matrimônio Que não Foi alicerçado Pessoas Que são feridas Com a falta Do amor De mãe E que não Tem coragem De enfrentar Esta falta Que lhe fez O aconchego O carinho De mãe O carinho De uma família Tenha coragem Mãe Intercede Para que o Espírito Santo Venha curando O Senhor Que há muitos lares Que estão sendo Literalmente Invadidos Pelo amor De Jesus Por meio De Maria Muitas casas que estão sendo invadidas O Senhor me mostra mesmo Pessoas que acompanham pelas redes de comunicação E o Senhor me dá uma imagem de como que Uma mulher que está escutando com muita atenção E você já está em lágrimas E o teu esposo O teu esposo na tua casa escuta Mas ele não está no mesmo ambiente que você E o Senhor está restaurando agora Pelas mãos de Maria o teu matrimônio O Senhor te pede pelas mãos de Maria Para que você vá se reconciliar agora com teu esposo Que você diga palavras de amor Porque o Senhor está entrando junto com a Virgem Maria Em muitos lares Em muitos matrimônios nessa noite O Senhor me dá mesmo a memória daquela Daquela cena do Evangelho Onde faltava vinho para aquele casal O vinho que faltava não era apenas o vinho físico Mas faltava o vinho da alegria O vinho do sentido de vida O vinho da alegria em se doar um pelo outro E a Virgem intercede naquele momento E diz para Jesus Jesus falta vinho Jesus falta vinho Jesus responde Mulher ainda não chegou a minha hora Mas ainda que ele tenha dito isso Imediatamente ele transforma a água A água da humanidade em vinho da alegria O Senhor está entrando na tua casa O Senhor está entrando na tua família No teu matrimônio Trazendo o vinho da alegria O vinho da felicidade Obrigado Senhor Obrigado Virgem Maria Diga para esta pessoa que está perto de você Você é tão precioso O Senhor te ama tanto A Virgem Maria não te deixa Assim como ela não deixou Jesus Ela não te abandona Ela não te deixa Santa Catarina de Laborré Numa aparição que teve Da Virgem Maria Nossa Senhora apareceu E pediu para que Santa Catarina Ela se deitasse no colo da Virgem Maria Eu quero que você tenha essa experiência Minha vida mudou Quando eu tive uma experiência Com o amor da Virgem Maria Muitos Não conseguem experimentar isso Mas eu quero que Nesta noite você experimente Aqui nós temos uma imagem Mas ela está aqui A mãe está neste lugar Oh Quão grande Me vem O que os pastorinhos diziam Quando viram ela Quando viram ela a primeira vez A mulher branca O que os videntes de Medjugorje Diziam quando viram ela a primeira vez A mulher linda Totalmente branca Ela está aqui Fecha teus olhos Você pode segurar na mão de alguém Mas você Peça agora Abra teu coração Peça para a Virgem Maria Vim Pede para ela vir te visitar Pede para ela vir te amar Como ela visitou João Paulo II Francisco Francisco Jacinta Jacinta Entrega teu coração Para ela Você que está em casa Peça para ela Entrar na tua casa O Papa Francisco Dizia Na casa Em que está a Virgem Maria O demônio não entra Amém Oh minha alma Retorna a tua paz Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor de sua mãe Oh minha alma Retorna a tua paz Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor de sua mãe Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria Ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me acalmar Me ensinar Me educar Olha pra ela E diga Me formar Me amar Me formar Me amar Temos do começo Oh minha alma Retorna a tua paz Oh minha alma Retorna a tua paz Seja como uma criança Cante como criança Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor de sua mãe Nós queremos te chamar de mamãe Essa noite Oh minha alma Oh minha alma Retorna a tua paz Como criança Vem socorrer-nos Como criança Bem tranquila No regaço O acolhedor de sua mãe Canta de todo o teu coração Bem forte Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria E ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Cante de todo o teu coração Me acalmar Me ensinar Me educar Me acalmar Me ensinar Me educar Peça isso pra ela Me formar Me amar Me formar Me amar Pode ser mais de uma vez Bem forte Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar E compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me acalmar Me ensinar Me educar Peça de todo o teu coração Me formar Me amar Me formar Me amar E ainda nesse mesmo sentido Nós estamos vivendo Essa noite Toda especial Uma noite dedicada Bem-aventurada Virgem Maria Aquela qual nós recorremos Todas as vezes Que nós precisamos de algo Nós estamos nessa noite Toda especial Onde ela deseja Ser E dispensar Graças Deseja Derramar Graças Em nosso meio Ela sendo Medianeira Do seu filho Jesus Cristo Enquanto o padre Irmão Samuel Rezava O Senhor me dizia Trazendo o coração De que ele estava Enviando a sua mãe Enviando a sua mãe Para recolher pedidos Porque por meio dela Como aconteceu Nas bodas de Cana Nessa noite Nós que aqui estamos E aqui estamos E aqueles que nos acompanham De casa Ele dizia que nós iríamos Receber muitas graças Amém Por aquela que é Medianeira De todas as graças Por isso olhando Para ela Mais do que uma imagem Qual é o desejo Do teu coração Para as mulheres Que aqui estão Para as mães Que aqui estão Para aquelas Que são casadas Para as famílias Para as famílias Que aqui estão Reunidas Qual é o teu desejo Qual é a tua prece O que você veio pedir Para a Nossa Senhora Qual é o desejo Do teu coração Eu não sei como está O teu casamento Como está a tua casa Como está a tua família Existem mães aqui Que estão pedindo Pelos teus filhos E o Senhor diz Que nessa noite Ele envia a sua mãe Para acolher O teu pedido Para receber Os teus filhos Nessa noite A bem-aventurada Virgem Maria Recebe o teu filho Ofereça para ela Coloque aqui Aos pés dela Fala doce Amada Virgem Maria Eu te ofereço O meu filho O meu filho Que se encontra Na drogadição O meu filho Que se encontra Nos vícios Distante de ti O meu filho Que se encontra Afastado de mim Eu sou mãe Fala para ela Eu sou mãe Querida amada Virgem Maria E não quero mais Ver meu filho Na vida que ele está vivendo Peça isso Porque o Senhor Está dispensando graça Sobre nós Porque o Senhor Está dispensando graça Sobre nós Peça isso Irmão Irmão eu sinto Uma coisa Muito fogante Eu queria que viesse Aqui a frente Os irmãos da fraternidade Já se aproximassem Se tem alguém Que quer se ver livre Da depressão Do pânico De algum vício De algum vício Você Não está sozinho Aquele casal Aquele casal Que estava faltando Aqui aos pés Na imposição de mãos Da virgem Da virgem de Fátima Nós pedimos Nós pedimos agora A oração Solte a tua voz Na linguagem dos anjos Nós cremos No poder da oração Você que está recebendo A oração Desperte O teu coração Que creia Receba Receba Ir e ela Banda A balar Ir e ela Banda Nesse momento Escutando na sua casa Ainda que você Não esteja aqui Fisicamente Eu convido você A se aproximar Da tua televisão Ou do teu rádio Do teu computador Do teu celular Eu não sei De onde você se acompanha Se você Deseja receber Uma cura De um vício De uma realidade Psicológica Eu convido você A se colocar De joelhos Diante do Senhor De onde quer Que você esteja E que nesse momento Você possa receber Essa oração Que não é apenas A oração do Padre Não é apenas A oração dos irmãos Não é apenas A oração da fraternidade São João Paulo II Mas é a oração Da própria Virgem Maria Que intercede A Jesus por ti Que intercede A Jesus por ti Como filho Como filha Amada de Deus Amado de Deus Derrame diante Do Senhor Aquilo que até hoje Era um vício Aquilo que até hoje Era uma dificuldade Aquilo que até hoje Era uma enfermidade Apresente diante Do Senhor Apresente Derrama Derrama tudo O que você traz Do teu coração Derrama tudo Diante do Senhor O Senhor move Meu coração Com pessoas Que sentem A sua cabeça Como o que queimar O Senhor está te curando Nesse momento O teu coração Que arde Nesse momento O Senhor está te curando De feridas Emocionais Psicológicas Feridas da tua história Passeia Jesus Junto com a tua mãe Em nosso meio Curando os nossos corações Curando as nossas mentes Curando a nossa história É o que nós te pedimos Jesus Por intercessão Da imaculada Da bem-aventurada Virgem Maria Ainda o Senhor me traz No coração Dizendo que Existem pessoas Que estão aqui No nosso meio Que você possui Vício em cigarro E pra ser mais específico Que você possui Vício em cigarro De maconha E você fumou hoje E o Senhor diz Que por meio da mãe dele Ele quer te libertar Desse vício Ele quer que você Venha aqui na frente Receba a oração Dos irmãos E deixe aqui Na pessoa que Orar por você Na pessoa que Rezar por você Entregue na mão dela Esse teu vício Porque ela vai Entregar pra Nossa Senhora Também o Senhor me trazia No coração pessoas Que possuem Vício em tomar remédio Você é viciado Em tomar remédio E isso tem afetado Toda a sua saúde E o Senhor te diz Que nessa noite Ele quer trazer A liberdade Pra tua vida Se coloque na presença Se você não ora No Espírito Vai pedindo O Senhor Abençoa esses irmãos Que estão aqui Senhor cura A depressão Que veio do ventre Cura Senhor A depressão Que veio por meio De relacionamentos Cura Senhor A depressão Que veio de bullying Cura a ansiedade A ansiedade que veio por meio Esses jovens Obrigado Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Obrigado Senhor Obrigado 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 Senhor Olha mais uma vez Pegue na mão dessa pessoa E vá dizendo Obrigado Jesus Pela vida desse irmão Dessa irmã Obrigado Jesus A vida desse irmão É preciosa Olha pra essa pessoa Agora Olha Olha Diga pra essa pessoa Olha Tua vida é preciosa Diga você é a maior obra Que Deus já fez Você é a maior obra Que Deus já fez Diga assim Nosso Senhor Quer começar Através de você Nosso Senhor Quer começar Através de você A civilização do amor A civilização do amor Mas você precisa ser curado Mas você precisa ser curado Hoje o Senhor está te curando Hoje o Senhor está te curando Pra que uma grande obra aconteça na tua vida Pra que uma grande obra aconteça na tua vida Amém? Amém Dá uma salva de palmas bem grande a Jesus A Virgem Maria Sua Mãe Santíssima Aplaude bem forte Olha Eu adoro Quando falam bem da minha mãe Eu tenho certeza Que Jesus fica muito feliz Quando a gente aplaude a mãe dele Então eu queria pedir Aplaude com carinho Aplaude com carinho Aplaude com carinho Que Deus está te curando Aplaude com carinho Aplaude com carinho Aplaude com carinho Minha mãe é a Virgem Maria É ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Me formar Em seus braços o mais alto que você puder Vamos cantar mais uma vez de todo o nosso coração E para isso, minha mãe Minha mãe é a Virgem Maria É ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me perdoar, me compreender Diga pra ela, me acalmar, me ensinar, me educar Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar, me amar Me formar Me amar Sabe irmãos Eu quando entrei no seminário Eu tinha uma dificuldade grande De amar a Virgem Maria Eu confesso isso Com um pouco de vergonha Muitos são os irmãos Muitos são os irmãos na igreja Que por conta de doutrinas erradas Que entraram na igreja Tem dificuldade de amar a Virgem Maria Mas quem é a Virgem Maria Desde o século I Nos documentos da igreja Na história da igreja Maria já é honrada Na tradição da igreja Nós temos relatos De bilocação Da Virgem Maria Desde o século I Quando ela teria aparecido Na Espanha Onde hoje Nós conhecemos Como Nossa Senhora do Pilar Há pinturas Que nós dizemos Que possivelmente São Lucas Evangelista Pintou Aquilo que Ele viu Como a aparição Da Virgem Maria Os documentos da igreja Falam Da beleza E da devoção Da Virgem Maria E dizem que nós temos que Tratar a Virgem Maria Como Mãe de Deus Que nós temos que tratar A Virgem Maria Como uma mulher Que é digna Porque ela trouxe Ao mundo O Salvador Da humanidade Portanto ela não pode Ser tratada Como qualquer coisa Nós não adoramos A Virgem Maria Nós veneramos A Virgem Maria Mas se nós Mas se nós amamos A nossa Mãe Porque ela nos trouxe Ao mundo Porque ela cuidou De nós Se nós cuidamos Da nossa Mãe Porque nós não Amaríamos Porque nós não cuidaríamos Daquela que trouxe Ao mundo Simplesmente Aquele que mudaria A história A história da humanidade Ela não é Qualquer mulher Ela trouxe ao mundo O Salvador Da humanidade E por isso Nós temos que amar E venerar E proclamar Que ela é Bem-aventurada Irmãos A Virgem Santíssima Foi aquela Que em primeiro lugar Realizou todas as coisas Que em primeiro lugar Fez tudo E que buscou A santidade Por isso Eu quero Nesse momento Te perguntar Quem é que quer Ser santo aqui? Diga com mais convicção Quem quer ser santo aqui? Um dos caminhos Para a santidade É a oração E sobretudo A oração Do terço A gente precisa Estar sempre armado Você está armado aí? Então pega o seu terço aí Levanta ele aí Isso Nós vamos encerrar Esta noite De oração Rezando juntos O terço Amém? Pega aí rapidinho Fala irmão Vamos rezar juntos O santo terço Vamos ou não? Pegou o seu terço aí? Nós podemos rezar De algumas formas De joelhos Em pé Ou quem está muito cansado Pode ficar sentadinho também Quem já passou dos 60 Não é? Pode ficar sentadinho Vamos lá Juntos Bem forte Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para os céus E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia São José Rogai por nós Do primeiro mistério Nós contemplamos A flagelação De nosso Senhor Jesus Cristo Agonia mortal De nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São João Paulo II, rogai por nós, no segundo mistério nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor atado à coluna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São João Bosco, rogai por nós. Nós, no terceiro mistério, nós contemplamos a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que puderem rezar de joelhos, você pode neste momento rezar dessa forma. Aproveite, desculpe, a coroação de espinhos de nosso Senhor. Esse momento, onde nosso Senhor foi ferido, por nossos pecados, coloque diante do Senhor agora teus pensamentos. Ele levou sobre si os nossos sofrimentos. Ele levou sobre si as nossas maldições. Peça para Jesus, nesse momento, para que Ele venha tirar de você os maus pensamentos. Hoje rezávamos pedindo a Jesus a cura da depressão, da ansiedade, tantos jovens sofrendo. Pede nesse momento, Senhor, me cura, Senhor. Pede com fé. Faça essa oração, esse mistério. Com fé. Senhor, nos liberta neste momento, Deus. Jesus, nós cremos no poder da oração. Senhor, nós colocamos aos teus pés, pela intercessão da tua Mãe Santíssima. Rezemos, irmãos. Com fé, este mistério. Há algumas pessoas ainda que o Senhor está curando. Pessoas que tinham no coração o que diziam para o Senhor. Curar uma dor que você não sabia definir o que era. Dores desconhecidas, angústias desconhecidas. Você que dizia, eu tenho um incômodo no meu coração, eu tenho uma aflição no meu coração. Que não sei exatamente dizer do que se trata, o que é. O Senhor que carregou sobre si todas as enfermidades e que nesse mistério, nós o contemplamos coroado de espinhos. Que o Senhor possa nesse momento também curar as nossas cabeças, as nossas mentes. Todo tipo de angústia ou dor que seja desconhecido. Que nós não sabemos a causa. Que o Senhor derrame o sangue precioso. E venha nos curar nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Da vossa misericórdia, Santa Faustina, rogai por nós. No quarto mistério, nós contemplamos a subida dolorosa de Jesus ao Calvário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Santa Faustina, rogai por nós No quinto e último mistério, nós contemplamos, agora sim, a flagelação e morte de nosso Senhor A crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos rezar com bastante fé, com bastante convicção, com bastante força Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Juntos, infinitas graças vos damos soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve rainha Bem forte Salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Agora vamos ficar em pé, estende tua mão para ela Antes de terminar, vamos nos consagrar a Virgem Maria Ela que nos leva sempre a Jesus Vamos finalizar com essa consagração Estende tua mão Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha Você pode aguentar os seus braços e cantar Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Mestre aí, Rainha Mestre aí Põe os seus braços e mais alto que você puder Estou na tua voz, você consagra a Virgem Maria A graça e dança a Deus A graça e dança a Deus Que o som é uma pilada Que o som é uma pilada A graça e dança a Deus Tem uma deslocada, gente A graça e dança a Deus 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 Solta a Deus A graça e dança 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 a Deus O pessoal de casa